Dizem que pra se fazer homem tem que ter uma figura masculina de respeito Eu tive várias, nenhum do meu pai e nenhum de respeito Meu nome é Valtinho, como qualquer garoto eu brinquei, briguei e principalmente joguei bola Desde pequeno eu queria ser um grande jogador Jogar no Aliança, depois em clubes grandes, Europa e Celecinha Mas eu sabia que não era fácil e que ia ter que apanhar muito na vida E de zagueiro também Cresci com Léo, meu melhor amigo Desde criança a única coisa que separava a gente era o futebol Ele torcia pra Zudinho e eu era louco pelo Aliança Tão louco que resolvia entrar pra torcida organizada Era perigoso, mas eu tinha o máximo que me preocupava Na turma, meu Em casa, eu não fazia ideia de como eu conseguia um celular Foi aí que eu conheci o Gil O negócio deu tão certo que eu chamei Buba pra ser meu sócio Agora, eu já tinha o meu e muitos outros O revólver me trouxe o dinheiro Mas sucesso mesmo que eu ia com o futebol A vida de muita gente era atrapalhar a mim Que porra de torcida organizada Se eu souber quem é, qualquer um, tá fora Foi aí que eu precisei usar outras armas O que você ia com a vaga, né? Eu dei na visita Ai, ai 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 Ai